MÚSICA MÚSICA Cada luz é seu rumo O que nos vem do coração Mais uma graça De amor que solverá Na boca do coração Coral Cada vez que solar MÚSICA Somos mais do que vencedores Quando juntos formamos uma família Somos mais que meras pedras Edificadores Somos uma família que reza unida Combate o mal unida E vence unida Queridos formandos E formandas Alunos ontem E irmãos de farda Para sempre Façam Com que esse momento de alegria Seja sempre Mais uma oportunidade De fecharmos o compromisso com Deus Com a família Com a nossa profissão Tenho certeza De que todos vocês Estão preparados para assumirmos Desafios inerentes A natureza de nossa missão Tenho certeza que todos Seguirão o caminho do bem Parabenizo a todos Por terem escolhido a profissão De colisão militar Desejo a todos Uma brilhante carreira Que seja um exemplo De orgulho para todos nós Forte abraço a todos Música Mojados do fogo Desportes a lutar Turma de guerreiros Que não param de vibrar Audaz, sagaz Com determinação Somos a quadracia A melhor do batalhão Nascidos pra vencer Servir e proteger Acrediremos nesse sol A vida é defender Com coragem Cragura E muita união Seguem preparados A cumprir qualquer missão Cefar Perder Brasil Polícia militar Servir É proteger Leração Leração Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto